E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Chuva continua prejudicando principalmente o nosso litoral. A situação do tempo é instável, muito umidade, dá sensação maior de frio. Temperatura até sobe 21, 22 graus, mas vai parecer bem menos por causa dessa umidade que continua vindo do mar e invade todo o litoral. Na serra, nos morros, muito cuidado, áreas de risco, está chovendo muito, lençol freático aí, superficial, solo encharcado, qualquer dúvida, 199, defesa civil. Tempo instável, melhorando em alguns momentos depois do almoço, mas ainda com risco de chuva. Na capital, períodos de melhoria depois de amanhecer chuvoso, no interior também melhora gradativamente até sair um solzinho. Temperaturas de 24 a 26 graus no interior, no litoral 22 no máximo, na capital 22 a 23 graus. Um abraço a todos. O Homem do Tempo 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 O Homem do Tempo